Bom dia, queridos! Estamos novamente aqui, graças a Deus, com bastante saúde para começarmos o terceiro trimestre. Espero que vocês tenham descansado um pouquinho, tenham aproveitado esse tempo em casa para fazer o que gosta, sem ter esse compromisso com a escola, relaxar bastante. Também relaxei, fiquei em casa, não saí de casa. E, a partir de hoje, terceiro trimestre. Hoje, dia, estou até soltando fogos, porque a gente está começando a aula, não é? Dia 3 de agosto, estamos no mês de agosto, terceiro trimestre. Nós vamos começar a postura 3, que vocês certamente já têm em mãos. E queria dar um aviso a vocês, tá? A recuperação dos alunos que ficaram com notas abaixo de 60, ou alunos que querem melhorar a nota, e segunda chamada. Alguns alunos não fizeram aquela avaliação e precisaram fazer a segunda chamada. A recuperação e a segunda chamada será no mesmo esquema, lá no plural. Vou preparar a prova, a avaliação, vou botar no plural e vocês farão lá. A de produção textual será no dia 13 de agosto, e a de português será no dia 17 de agosto. Então, é para vocês já irem estudando, já irem se acostumando, terão essa provinha novamente, para melhorar a nota, ou para quem não fez. Tá bem? Bom, a apostila 6, a apostila 3 do sexto ano, não tem muita coisa, nós vamos poder explorar bastante, tá? Com calma, para tirarmos as dúvidas. Nós vamos estudar no módulo, no primeiro módulo, estudaremos, módulo 15, os verbos irregulares. Vocês já sabem um pouquinho o que é, porque eu já falei dos irregulares, e temos agora os irregulares. No módulo 16, teremos a acentuação gráfica, acento agudo, acento grave, acento circunflexo e etc. Módulo 17, a importância da pontuação. 1, porque a pontuação faz com que a gente tenha uma interpretação ideal da frase, do conteúdo. Módulo 18, a importância da pontuação 2. E, por fim, o módulo 19, que é interjeição. Então, esse será o nosso conteúdo do terceiro trimestre. Não é muita coisa, vamos fazer com calma, para que não fique nenhuma dúvida. E hoje eu vou começar com vocês, depois eu vou querer que vocês peguem aquele trabalhinho que eu deixei em nossa última aula. Eu deixei um trabalhinho que tem uma chave, o professor tem que aguentar isso. Depois eu quero que vocês peguem esse trabalhinho para nós fazermos a correção. Mas agora vamos a uma pequena, uma rápida revisão do que estudamos no primeiro e no segundo trimestre. Estamos estudando a morfologia. O que é isso? Estudo das classes gramaticais, Nós estudamos o substantivo, o artigo, o adjetivo e o numeral. Substantivo. O que é o substantivo? Tudo que nomeia. Substantivo é nome. Então, eu tenho o substantivo, podemos classificá-lo de várias formas. Substantivo comum, próprio, substantivo simples, composto, substantivo concreto, abstrato, substantivo coletivo. São várias classificações do substantivo. Nós fizemos tudo isso. Aprendemos também o artigo. O que é o artigo? Dois tipos de artigo. O definido e o indefinido. O artigo definido, como o nome já diz, ele define, ele particulariza a caneta. O papel é branco. E o artigo indefinido, como o nome já diz, ele generaliza. Por exemplo, vou assinar uns papéis. Qualquer papel. Tá bom? A característica do artigo é que ele vem sempre acompanhando o substantivo. Então, às vezes, nós vivemos isso também, há palavras que se tornam um substantivo porque vem acompanhado de um artigo. Por exemplo, vou jantar. Jantar é um verbo. Agora, quando eu digo o jantar estava gostoso, olha o artigo precedendo o substantivo jantar. Outro exemplo, o bem vence o mal. bem e mal são adjetivos. E eu colocando o artigo antes, ele se transforma em um substantivo. Tá bem? Depois nós estudamos o adjetivo. O que é o adjetivo? É uma característica, uma qualidade do substantivo. Menino belo. Então, belo está caracterizando o substantivo menino. Então, o adjetivo, ele vem qualificando, caracterizando o substantivo. E uma característica do adjetivo é que ele concorda em gênero, em número, com o substantivo. O que é isso? Se eu tenho um substantivo masculino, o adjetivo tem que ser masculino. Por exemplo, homem, bom. Bom, caracterizando, homem. Mas se eu disser mulher, eu vou dizer mulher, boa, boa, concordando com o substantivo feminino mulher. Tá? E concorda também em número. Se o substantivo estiver no singular, adjetivo no singular. Se o substantivo estiver no plural, adjetivo no plural. Bom? Então, caracterização, o adjetivo é sempre concordando com o substantivo. Eu digo homem, bom. Agora, se eu colocar o substantivo homem no plural, homens, bons. Tá bom? e depois estudamos o numeral. Numeral, são quatro tipos de numeral. Numeral ordinal, que indica a ordem, primeiro, terceiro, sétimo. Numeral cardinal, que indica número mesmo, Contagem, um, dois, três, sete, oito. e numeral multiplicativo, o dobro, o triplo, o quádruplo. Numeral fracionário, meio, metade, eu tenho doze avos. Então, é a difração que vocês estudam na matemática. Então, isso nós aprendemos tudo no primeiro e no segundo bimestre. hoje, nós começaremos essa apostila três. Então, eu vou pegar, vamos pegar agora o exercício e vamos corrigir. Eu queria falar com vocês, que vocês sabem já também, o nosso horário mudou. Não percam o horário das aulas. Não percam o horário das aulas que mudou bastante. A Kelly mandou para vocês, mandou para nós professores também, acompanha o horário direitinho. Vamos corrigir o exercício, então. Aqui, essa charge, ela é bem engraçada, não é? Professor, tem que aguentar isso. É para copiar, isso é coisa que vocês falam, são coisas que vocês falam para mim, perguntam para mim. É para copiar, precisa deixar todas as linhas. Vai cair na prova? A aula vai até que horas? Vale quantos pontos? A prova vai ser em dupla? Por que o senhor nunca falta? E dá para repetir tudo do começo? Então, são palavras, são frases que vocês sempre perguntam ao professor. São coisas características dos alunos, né? na letra A eu tenho qual é o assunto tratado no texto? Aqui, são as perguntas que os alunos fazem ao professor e deixam o professor meio aborrecido, em toda hora perguntando isso. Na letra B, quantos verbos esse texto apresenta no geral, contando desde o título até a última palavra? total de 15 verbos, tá? A expressão vai cair pode ser substituída por um verbo só, é uma locução verbal, vai cair. Então, poderá ser substituído pelo verbo cairá. Na letra D, os verbos copiar, deixar, cair, ser, repetir, estão em que forma verbal? Estudamos isso, são as formas nominais, são três, infinitivo, gerúndio e participio. Infinitivo terminado em R, o gerúndio terminado em N, D, O, e o participio terminado em D, O, ou em O. Então, aqui, nós temos o infinitivo. Na pergunta por que o senhor nunca falta, a palavra que está em destaque, que é falta, está em que modo verbal, no modo indicativo. São três modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é o modo da certeza, o subjuntivo é o modo da dúvida e o imperativo é o modo da ordem, do pedido, da clemência. Então, aqui está no indicativo. Número dois, circule todos os verbos presentes. Então, é uma piada, né? Joãozinho voltou da aula de catecismo e perguntou ao pai. Aqui, nós temos o verbo voltou e perguntou. Pai, por que quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens? Temos aqui os verbos ressuscitou e apareceu. Sei não, meu filho. Vai ver que é porque ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa. Então, nós temos aqui o verbo sei, o verbo saber, vai ver, vai ver, é, e depois queria e espalhasse. São todos esses verbos. espero que vocês tenham entendido a piada, né? Jesus contou primeiro para as mulheres, por quê? São uma mulher fofoqueira, né? O pai aqui é para entender isso. Número 3, grife os verbos. Então, número 1, choveu muito, verbo, choveu. B, faz frio, faz. C, não arrumamos o quarto, arrumamos. D, talvez eu experimente desse sorvete, experimente. Na letra E, abra essa porta, garota, abra, toquem a viola e dancem, toquem, dancem, são dois verbos aí. G, resolveremos as atividades após o zantar, resolveremos, gritamos muito, gritamos. Na letra H, ah, se meu time vencesse, vencesse. E na I, não jogue lixo nas ruas, jogue. São todos esses verbos. Número 4, vamos completar com os verbos entre parênteses e os tempos pedidos. preciso passar no vestibular, por isso, verbo estudar, no futuro do presente, por isso, estudarei. Na primeira pessoa do simular. B, boas esperanças da minha infância, verbo ter, no presente do indicativo, tenho, Marcelo e Bruna, ir no pretérito perfeito, foram. Na letra D, nesta vida, colhemos o que plantamos, colher no presente do indicativo. Na letra E, Pedro jogaria futebol muito bem, jogaria não, Pedro jogará futebol muito bem, se tiver oportunidade. Na F, os homens derram tocar no futuro do indicativo, tocarão viola durante a serenata. G, o aluno, presente do indicativo do verbo ganhar, o aluno ganha o prêmio ao final do semestre. E a menina, pretérito imperfeito do verbo falar, a menina falava alto durante as aulas. Transforma as locuções verbais em apenas um verbo, nós fizemos muitos exercícios sobre isso. Então, vou estudar é igual a estudarei. Tenho de ajudar minha mãe, ajudarei. Vamos viajar, viajaremos. No céu, as estrelas pareciam brilhar, as estrelas brilhavam. Ia caminhando sozinho, caminhava. Caminhava. Então, transformar a locução verbal e um verbo só. Eu coloco o verbo no mesmo tempo verbal aqui do auxiliar. Peça, batom, peça, batom, peça, batom é uma propaganda. Esta imagem é uma história em quadrinhos? É lógico que não. Nesta imagem não há nenhum verbo. Também não, porque tem o verbo pedir aqui. Peça. E nesta imagem há o verbo pedir no imperativo. Essa é a correta. Na número sete eu quero também a correta. Nenhum gol é carro para ele. Esta imagem é uma carta pessoal? Não. Nesta imagem há dois verbos? Não, só tem o verbo é. Nesta imagem o verbo ser está no modo imperativo? Não. E aqui a letra D é a correta. Na imagem há verbo ser no modo indicativo e no presente. É essa a correta, a letra D. Na oitava tem que marcar as alternativas corretas. Mais de uma. Esta imagem é uma propaganda querendo convencer o leitor a adquirir algo. Certíssimo. É uma propaganda da Margarina Pessel. Prepare seu coração para grandes emoções. A palavra emoções é o único verbo. Não é. A expressão prepare seu coração apresenta um duplo sentido. Não. A palavra prepare é um verbo e está no modo indicativo. Também está correta. E a palavra prepare é um verbo e está no modo imperativo. Na primeira pessoa do singular. A letra A está errada porque o imperativo não tem primeira pessoa do singular. Lembram? Só tem a partir da segunda pessoa do singular. Então, se está errada. As corretas são a letra A e a letra D. E na número 9 temos aqui a galinha pintadinha. Se essa rua fosse minha eu mandava eu mandava lá brilhar com pedrinhas com pedrinhas brilhantes para o meu aluno passar. Isso aqui é uma música que entra com folclore até, música de roda. Marque a única alternativa correta. A letra A na expressão se essa rua fosse minha apresenta o verbo ser no modo subjuntivo. Essa é a corretíssima. Se fosse. Olha aí a dúvida, a hipótese. 10. O verbo destacado encontra-se no enquanto colocava o motor em movimento meu pai bebia cerveja. Colocava está no pretérito imperfeito do indicativo. Bom? Então, essa foi a correção do exercício. Agora, eu vou dar um intervalinho e nós vamos depois pegar a apostila e começar a estudar. Tá bom? Até já, queridos!